Somos líderes na fabricação de filmes especiais de poliéster. E para ocupar este lugar é preciso ter talento, paixão pelo que se faz e contar com colaboradores comprometidos com o futuro. Nosso propósito é oferecer proteção de menor impacto, levar conforto e praticidade para milhões de lares. É para isso que trabalhamos todos os dias. Está no nosso DNA ir em busca da melhoria contínua, de mais segurança, valorizar a nossa gente, vibrar, dialogar, inventar e reinventar. Trazer soluções inovadoras, ser cada vez mais eficientes, apoiar o sucesso dos nossos clientes, cuidar das pessoas, do meio ambiente e da comunidade. A mais de 40 anos, trabalhamos para irmos além das fronteiras. É isso que nos conduz em direção ao futuro. O futuro que hoje é presente. Nos orgulhamos de sermos reconhecidos pelo segundo ano consecutivo, como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil no ranking GPTW 2020. Essa conquista é nossa. Vamos juntos continuar construindo uma Terfani cada vez melhor para nós e para o mundo. A mais de 40 anos, trabalhamos com a ter uma grande 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 Legenda Adriana Zanotto